Ele bebeu, bebeu Tipo vencedor e depois riu, riu Como bira do Jô, cumprimentou Todo mundo a laver e a dor E subiu o morro estilo viadura Ele nos deu, nos deu Toda fé de um pastor, depois sumiu Sumiu, deixando só a dor Ignorou o aviso, devagar com o amor Flertou por sobre a vida dura Trafegou aéreo, dançou sério Bala, serpente, rasteja, credo Pobre, mestre, sala, um cigarro no bolso, barro Furelis, empala no solo Onde impera qualquer bonde, é vala Vai, toma outro drink Se é o que lhe resta, toma outro drink A vida é uma festa e viaja ao Mirkling Faz eterna tua cesta, vai Nem deu tempo pra dizer, vai, vai E a vida é só um detalhe 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 É tudo que é nada É um jogo que mata É uma selada A vida é só um detalhe A vida é só um detalhe A desceu, desceu Como na seca a flor E nóis seguiu, seguiu Juntando o que restou Uns retrato, disco Foi morar de favor Bem quando vi que o mundo é sem Calma, aconteceu, aconteceu Como Deus desenhou E o que surgiu, surgiu Um peito sofredor Era rato, bicho, mofo Fedor, mais saudade Quer sentir fome com a alma E na ceia, migalhas No júri, mil gralhas Não jure, quem jura mente Pra sempre, fé, falha Vida, morte, números De neguinho Aqui é cada um com a sua coroa De espinho e diz Qual a sua droga TV, Eva Qual a sua droga Solidão, serva Onde você se esconde Onde se eleva O que é seu Em terra de ninguém E a vida é só um detalhe 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 É tudo, é nada É um jogo que mata É uma selada A vida é só um detalhe A vida é só um detalhe Era dia de Cosme Madrugada Chovia lá fora De repente alguém chama Jacira? Sou eu, Luiz Presenti Miguel morreu O que mais poderia ser? Além do mais Meu coração já estava apertado Prevendo desgraça Na festa do terreiro A certa hora O erê subiu E quem desceu Foi seu sultão da mata Me chamou e disse Pegue os meninos Vá pra casa Desprepare o coração Seja forte Vá Levantei Abri a porta E a desgraça Se confirmou Uma briga O tombo Seu Zé do Doce Socorreu Seu Zé É a representação Do Estado No Jardim Fontales Talvez ainda Até hoje Notícia pra dar Vaquinha pra enterrar Domingo Justo eu Que me criei Sem pai Perder o pai Já é uma tragédia Perdê-lo na infância É sentir saudade Não do que viveu Mas do que Poderia ter vivido O enterro A volta O olhar do menino Marejando Pensando longe Sem entender E o meu coração Apertado Sem conseguir explicar O tempo foi encaixando tudo Os pertences dele Sempre no mesmo lugar O velho chinelo Abandonado Respondem Ele não vai voltar Os dias são escuros Mesmo com o sol quente O silêncio de Miguelzinho Cala Cada vez mais fundo No peito da gente Quando o pai Morre A gente perde a mãe também Eu já sabia o que era isso Como pode alguém morrer No mesmo dia que nasceu Eu já sabia o que era isso 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 Mesmo com o sol